O que você teve que se aproximar pra ver? Eu sou cego! Participar de um bukake perdido 50% da minha audição e 10% da minha visão. E 10% de pau. Morderam? É um sacanagem. No meio da guerra. No meio da guerra? Que bukake é esse? Pula, pula e bate. Pula, pula, bate. Agora que você tem que falar pra uma garota, velho. Pula, pula, bate! Pula, pula, bate. Ela vai se fuder. Eu sou um gênio mal compreendido. Na minha época. Não, você não... Caralho! Um dia, no futuro, eu seria um deus. Ou um filósofo. Um dia no futuro eles vão pensar, caralho, a raça humana já foi assim. Vamos ver se você sabe fazer parkour. Temos a vergonha da humanidade. Temos a vergonha do que está presente hoje. Que legal. Que saudável. Que bonito. Marcos, como você se sente agora? Mais um dia da minha vida. Parabéns. Eu tô fazendo isso. Ah, eu sou mais. Isso aqui é um esporte radical muito arriscado, entendeu? O que será aqui, meu pau? Vai, caralho. Vai depender. Vai depender. Se sua namorada algum dia vai querer. Hey. Depressão. Eu fui defender. A oportunidade. Perdoe-me. Não. Toma, embora. Mais um bolo pra mim. Não. Não. Você não tá vendo que eu tô jogando o jogo do Lost Point. Tá vendo que eu tô ocupado, velho? Isso aqui não se para no meio do caminho, não, velho. Isso aqui é algo que você tem que levar a sério, velho. Tipo Minecraft, velho. Tu acha que joga Minecraft só por meme? Não. Por meme. O cara com os NPCs eles não fazem nada, né? É, eu não sou nada doido. Eles são só NPCs. Eles não fazem nada mesmo. Porra, nos meus RPGs os NPCs ajudam pra caralho. É bando de merda essas dessas NPCs. Nada a ver, velho. Tô brincando. Vocês salvaram mais por parte do professor de história do que por qualquer outra coisa. E a Amanda. Ficaram de putaria com a Amanda, olha aí. Portada de quase metendo com... Aí tem uma Amanda assistindo, mas não pode ter isso. Aí eu vou preso. Você não falou que não tinha nenhuma mulher, que não sei o que, que mulher não usava YouTube. Tomou no cu agora. Eu sou machista. O YouTube é só pra homem, né? Agora até a personagem aqui ficou puta, velho. É, eu não se importo. Eu vou cortar a minha frase e botar você falando sobre nazismo. Mas se for ver. Ah não, caiu. Eu também. Eita, filho da puta. Eu já tava esperando você morrer. Eu já tava feliz. Eu não morro nesse tipo de jogo, cara. É impossível, velho. Você só vai pra ser muito autista pra morrer. Aí 10 segundos depois... Ah, não, não. Eu vou rir muito quando você morrer. Eu vou botar a parte que você falou. Ah, eu sou pra ser autista. Eu nunca falei que eu não sou. Olha o filha da... A gavenda. Olha lá, eu acredito no seu cosmo. Eu acredito no cosmo, você quer que eu me mate aqui, né, seu puto? Olha lá. Tá, cabrinha. Viu? Tá feliz agora? Agora eu tô feliz pra caralho. Minha vida faz sentido agora. Não vai querer brigadeiro não, cara? Eu não gosto de doce. Não senta no meu pau. Eu não. Não gosto de doce. Não senta no meu pau de ronha. Ela fez eu morrer. Você te vê? No pau deu. Caralho. Batei. Não sei o que ela tivesse. Eu sou vagabundo. Não vou fingir que você ignorou. Por quê? Não, você ignoro. Por quê? Não, pra lá. Não, velho. Você falou alguma coisa sobre alguma coisa aí, velho. Fala. Eu vou te bater, velho. Não, comendo. Não, e daí, velho. Pra não saber o que você falou, velho. Eu morri agora. Se sua namorada tivesse um pau. Eu não namoraria com ela. Já te pôde. Ela fala, eu tenho um pau. Fala, caralho. Como assim, velho? Você tá me trollando. Tá atirando comigo, velho. É que tamanho. Lenas do seu. Então você não tem. Tem mais ataruguinhas pra você pisar. Você me trollou, velho, seu cuzão. Vai a merda, viu? Como que uma criança suposta também deveria saber isso? Nem eu sei. Todo mundo se divertindo lá. Ai, gente, é com essa porra desse jogo. Bob Esponja do caralho. Pariu. Caraca, o Bob Esponja brotou, velho. Cadê a raiz da galerinha? Sabe o que nasceu o brotamento? Badum Crash pra você, meu amigo. Teenage Robot. Como que era o nome daquele desenho que eu lembrei agora? Qual que era o nome daquele desenho? Porra, tem muito o que você tá falando. É aquele que era uma garota azul lá, que era um robô que matava todo mundo, velho. Ah, tá. Sei qual desenho, mas não lembro o nome não, porque eu não gostava. Caralho, que eu não gostava, velho. Era mó bom, velho. Não, meu instinto rentar e se despertar. Tô brincando. Quê? Nada. Você falou? Nada. Não, você falou. Meu instinto rentar e se despertar, velho. Não tô brincando. Ah, mas se fuder, né, velho? Como assim, velho? Bagulho mó legal, velho. Regra 34. Não, não. Você sabe o Bob Esponja, então? Nossa. Olha o Bob Esponja, se você estiver na água, ele vira um canhãozinho de água. Pô, vagabão. Tem mulher, vai apanhar. Não é pra cadeia, seu machista. De bota. Você é tanco lindo, o Bob. Tanco lindo, o Bob Esponja. Outra vez de minha vida, só pra saber. Tá vendo o que que tá verde? Não. Ele fica amarelo, e depois vermelho. Aí você morre. Que legal. Você precisa de uma bomba. Depois de você vira um canhãozinho de água. Aqui, ó, bate nessa árvore aqui, gorda, aqui, ó. Coloca o pau. Mózima passar. Aí você vai pegar essa bomba. Caralho, é torto assim, exposto, né? É. Pode parar já. Não aconteceu nada. Essa coco aí, devia ser pegável. Aí, agora você vai atacar esse coco. Aí. Sem morrer de preferência. Eu vou fazer essas coisas, ó meu Deus. Uau, eu sou f***gênios. Ele é grande? Igual o meu. Mentira, meu pau pequenininho. Dois centímetros? Dois centímetros. Tô, tampa a esquerda, igual, não sei, algo pequeno, pra usar de comparação. Uma caneta. Não, é muito grande, prazer. A caneta é muito grande comparada ao meu pau. Caralho. Tampa da caneta, pão. Aí sim, tampinha de caneta. Cadê a raza, galerinha? Sabe, ele nasceu um brotamento. Badum Crash pra você, meu amigo. Teenage Robot. Como que era aquele nome daquele desenho que eu lembrei agora? Qual que era o nome daquele desenho? Porra, tem muito o desenho que você tá falando. É aquele que era uma garota azul lá, que era um robô, que matava todo mundo, véi. Ah tá, sei qual o desenho, mas não lembro o nome não, porque eu não gostava. Caralho, que eu não gostava, véi. Era mó bom, véi. Não, o instinto rentar e se despertar. Tô brincando. Quê? Nada. Você falou? Nada. Não, você falou. O instinto rentar e se despertar, não tô brincando. Ah, vai se f***, né, véi. Como assim, véi? Bagulho mó legal, véi. Regra 34. Não, não. Sabe o Bob Esponja, então? Olha o Bob Esponja, se você estiver na água, ele vira um canhãozinho de água. Pô, vagabã, tem mulher, vai apanhar. Não é pra cadeia, seu machista. Olha, você tankou lindo, Bob. Tankou lindo o Bob Esponja. Olha o outro verde de minha vida, só pra saber. Tá vendo o que que tá verde? Não. Ele fica amarelo, e depois vermelho, aí você morre. Que legal. Você precisa de uma bomba. Esponja, você vira um canhão, vira. Aqui, ó, bate nessa árvore aqui, gorda, aqui, ó. Colapal. Mózima passar. Aí você vai pegar essa bomba. Caralho, é torto assim, exposto, né? É? Pode parar já. Não aconteceu nada. Essa coco aí, devia ser pegável. Aí, agora você vai atacar esse coco aí. Sem morrer de preferência. Eu vou exposto, ó, meu Deus. Uau, é uma fucking genius. Genius. Fucking genio. Ele é grande? Igual não. Mentira, ele é meu quarto pequenininho. Dois centímetros? Dois centímetros. Tortão pra esquerda, igual... Não sei, é algo pequeno, pra usar de comparação. Uma caneta. Não, é muito grande. Prazer. A caneta é muito grande comparado ao meu pau. Caralho. Tampa da caneta, pão. Aí sim. Tampinha de caneta Bic, torta pra esquerda, roxona... Você pode passar por cima do tronco pra pegar um item. Eu não quero. Não, você vai lá. Você já pegou todos os itens agora. Você sabe o que faria agora. Meu Deus, uma cabeça, velho. Que medo. Vamos falar se for de contexto aí. Texto.